Quero mandar alusão pra aí outro bagaço grosso estourado Doni cana brava, o rei do breguinho Amor e soca, 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 soca Amor e soca, pica, 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 pica Mais uma vez, periquinho, vai Amor e soca, 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 soca Soca, amor e soca, pica, 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 pica Faz aquele solinho, periquitinho Esse é meu nome Doni cana brava, o rei do breguinho Hacendo meus documentos Eu quero dormir de noite, mas eu não consigo Vem amor e soca, e vem zunir no meu zumbido Tu quer dormir de noite, mas eu tô na merda Vem amor e soca, e pica na minha perna Amor e soca, 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 soca Amor e soca, pica, 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 pica Amor e soca, 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 soca Amor e soca, pica, 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 pica Eu sou Tom Nican da Brava Ô rei do breguinha, cê nunca viu ninguém cantando vivo aqui, rapaz Amor e soca, 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 soca Amor e soca, rica, 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 rica De novo periquitinho, vai Amor e soca, 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 soca Amor e soca, pica, 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 pica Quero dormir de noite, mas eu não consigo Vem Amor e soca, vem junindo meus ouvidos Quero dormir de noite, mas eu tô na merda Vem Amor e soca, vem picar a minha perna Amor e soca, 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 soca Soca, 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 amor e soca Pica, 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 pica Amor e soca, 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 soca Amor e soca, pica, 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 pica Paulo Produções e C10 Produções, estamos juntos, meu parceiro Essa daqui todo mundo conhece, só não conhece comigo Meu pai é foda, eu sou fodinha O meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas Meu pai é foda, eu sou fodinha O meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas Meu pai é foda, eu sou fodinha O meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas Meu pai é foda, eu sou fodinha O meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas Eu e papai, nós é coligação Nós ostenta porque fode, ele é fodinha, eu sou fodão Eu e papai, nós é coligação Nós ostenta porque fode, ele é fodinha, eu sou fodão Meu pai é foda, eu sou fodinha O meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas Meu pai é foda, eu sou fodinha Vai pegar as coroas e eu pego as novinhas Galera quem quiser levar o show do Tony Anda bravo pra sua cidade E aqui papai o trozo sonho 7, 3, 8, 1, 14, 35, 5, 5 Ou seja, 10 opções 7, 3, 9, 1, 3, 3, 0, 3, 8, 3